Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fracaniel e hoje um vídeo aqui no canal muito especial, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é o Planner de 2019, o Study Planner de 2019. Eu fiz os Planners de 2017, 2018 e agora eu tô trazendo pra vocês o de 2019. Pra quem não sabe o que é um Planner, um Planner ou um Planejador, enfim, uma agenda, né? Vamos chamar assim, é uma agenda personalizada, onde você pode colocar os seus compromissos durante a semana, durante o mês, durante os dias, de forma geral, e ele é muito prático pra você usar, inclusive nos estudos e de outras formas como você achar melhor. Eu fiz aqui então um Planner preto e branco pra facilitar na hora da impressão pra vocês, estar o mais neutro possível pra que possa agradar a todos, espero que eu tenha conseguido fazer isso. Então, tem os meus dados, os seus dados, você vai informar os seus dados, né? Tem o calendário também pra você poder acompanhar aí de forma geral o seu ano e também tem aí os seus horários, né? A gente sabe que na faculdade, na escola, enfim, onde você for usar Planner, a gente tem os horários, então, na segunda-feira você pode colocar suas aulas, na terça, na quarta, enfim, os seus compromissos, os horários que você tem aqui, tá? Eu pensei em algo como seis colunas, mas você pode colocar mais aí, fazer mais puxadinhos. O Planner é legal por isso, que você pode acrescentar coisas, você pode personalizar da forma como você achar melhor. Temos também a folha de livros para ler, onde você vai anotar sugestões de livros dos seus amigos, dos seus professores, suas, e aí você anota pra você sempre ver os livros que você quer ler, que você precisa ler e tudo mais. Também temos as famosas metas de 2019, né? Quais são as suas metas? Estudar mais? Prestar mais atenção na aula? Fazer caminhada? Enfim, quais são as suas metas? Então, você vai adicionar essas metas aqui no seu Planner pra você ver sempre e tentar cumpri-las, né? Conforme o ano for passando. E também temos aqui no Planner, então, o mês de janeiro, obviamente, né? Então, temos todos os meses, os 12 meses do ano. Então, tem janeiro, aí, logo em seguida da folha de abertura do mês, né? Temos esse planejador aqui, vertical, né? Que você vai colocar os seus compromissos na segunda-feira, na quarta, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, você coloca o numerozinho aqui em cima, pra você saber o dia que você está falando, o compromisso que você tem naquele mês, tá? E aí, a folhinha é dessa forma. Não é datado, então, você pode colocar a data que você quiser daquele mês, né? Então, por exemplo, você pode colocar dia 1º, janeiro, dia 3, enfim. O dia que você for começar a fazer o seu Planner, colocar as anotações de forma livre aqui. E aqui do lado, as tarefas diárias do seu dia, que é onde você vai arriscar o que você precisa fazer. Então, pessoal, eu vou disponibilizar o download aí pra vocês poderem baixar esse Planner. Eu tenho certeza que vai agregar muito vocês. Esse Planner, ele está dividido por meses, tá? Então, você vai baixar os meses e vai imprimir todos os meses e anexar num Planner só, pra ficar mais fácil. Tive problemas com o download do documento integral e me deu muita dor de cabeça, então, eu separei dessa forma, eu acho que vai ser bom pra todo mundo. E também, eu fiz um vídeo, eu não sei se foi ao ar ainda, mas se não foi, eu vou colocar depois. E se foi, você pode verificar aqui em cima no card de informações, que é um vídeo sobre Planner mensal. Nesse vídeo específico, eu mostro como montar o Planner passo a passo, que fica muito mais... é um Planner mais simples, mais fácil, e eu tenho certeza que você vai gostar também, tá? Esse daqui é muito simples, é só você imprimir, mandar encadernar, enfim, o que você achar melhor, tá? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, caso você gostou, por gentileza, curta esse vídeo e também comente. Não se esqueça de acionar aí o sininho, que tá na lateral do vídeo aí, pra você poder acompanhar todos os vídeos que vão entrar no ar no ano de 2019, vai ter muito vídeo, porque eu me planejei, e espero que tenha sido bom esse vídeo pra vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal também. Um beijo e tchau! Tchau!